A Câmara Municipal de Duque de Caxias realizou no dia 27 de novembro uma solenidade de entrega de comendas, medalhas e moções a personalidades do Judiciário. Presidida pelo vereador doutor Maurício, a solenidade enalteceu o trabalho dos desembargadores, juízes e advogados na defesa da população e na promoção da justiça. Além de doutor Maurício, compuseram a mesa os parlamentares Catite e Clovinho sempre junto. Do setor Judiciário foram convocados Jorge Mendelssohn, representante da OAB Duque de Caxias, Denise Pacheco, que é juíza do Tribunal Regional do Trabalho e Márcia Nascimento, da OAB. Doutor Maurício fez as honras da casa destacando a satisfação em promover o evento. Eu que ainda milito como advogado criminalista na nossa cidade aqui já há 23 anos, receber os senhores aqui na nossa casa é uma satisfação imensurável. Sabemos a importância do poder judiciário dentro da nossa sociedade, sabemos a importância da advocacia aqui no nosso município, no nosso estado. As honrarias foram entregues no intuito de reconhecer o trabalho do judiciário no município e no estado. Para o vereador Catite, o evento enalteceu a importância do setor perante a sociedade. Esse evento, ele traz aqui para essa casa a importância do judiciário e a importância da integração entre os poderes. Então, são eventos como esse que enobrece o nosso legislativo, enobrece a nossa cidade e a nossa cidade dá o reconhecimento que esses profissionais que trabalham para o nosso país, ele possa realmente ser acolhido, muitos deles com o título de cidadão caxiense, que passaram por aqui, já trabalharam por aqui e hoje estão morando em outro estado. E hoje essa cidade os recebe novamente para absorver como os filhos através do título de cidadão caxiense. Os representantes do judiciário que foram homenageados ficaram felizes com o reconhecimento e destacaram a satisfação de receber as comendas e títulos dentro da Câmara Municipal de Duque de Caxias. Olha, eu fico muito feliz, primeiro porque eu sou cria da Baixada, nasci em São João de Meriti, nascido e criado em Nova Iguaçu, estudei lá em colégio público. Então, vir a Baixada para receber uma comenda de uma cidade tão importante quanto o Caxias, realmente para mim é um motivo de muita satisfação e, assim, alegria que domina a gente num momento desse. Olha, para mim é uma enorme alegria e uma retribuição pelo carinho que eu sempre tive à Duque de Caxias. Eu fui juiz aqui durante um determinado período, alguns anos, mais ou menos há uns 15, 20 anos atrás. Tenho belas recordações de Duque de Caxias. Eu sempre olhei para o município de Duque de Caxias, não só como um dos maiores municípios do Brasil, mas também em termos, não só populacionais, mas em termos econômicos, é um dos municípios que mais prospera no Brasil. É importante ser reconhecido e o que aconteceu hoje, essa homenagem de reconhecimento do Poder Judiciário Trabalhista aqui em Caxias foi muito importante, deixa a gente muito contente, honrado realmente de fazer parte, ter esse sentimento de pertencimento com a comunidade caxiense, com a cidade de Duque de Caxias. Nós, no Judiciário, eu em especial, nos sentimos muito envaidecidos e honrados por essa comenda. O papel do Judiciário na sociedade, ele é muito importante porque nós tentamos amenizar os conflitos naturais que surgem dos relacionamentos das pessoas em sociedade. Então, o Judiciário, com esse papel preventivo e corretivo, ele tenta tornar a sociedade ou a nossa convivência mais próspera, mais feliz, mais segura, para que todos tenhamos uma vida que realize melhor os nossos anseios. Então, tendo esse reconhecimento vindo diretamente dos representantes eleitos pela população de Duque de Caxias, um dos municípios mais importantes do nosso estado e, quiçá, do Brasil, em virtude do seu potencial econômico, da sua demografia, é muito engrandecedor e nós nos sentimos muito felizes por essa homenagem. A Caxias A Caxias A Caxias A Caxias